deu. Acontece que, comparando os números de um período e de outro, eu volto a insistir, o período, a participação dos bancos, do lucro dos bancos no governo Fernando Henrique, no conjunto da produção nacional, foi 550% inferior àquele que foi oferido no governo Lula. Ora, o que acontece com a massa salarial nesse período? A massa salarial nesse período, o governo Lula, aumentou de 32,5% da renda nacional em 2006, perdão, de 32,2% da renda nacional em 2000, para 32,5% em 2006, que é o último ano em que as contas nacionais foram divulgadas de forma completa pelo IBGE. Ou seja, em seis anos, em que pese o bom desempenho da economia e o inegável crescimento do emprego no país, a massa salarial subiu apenas 0,33 pontos do PIB. E o governo paga de juros, o equivalente a quase um quinto do que todos os trabalhadores ganham com salários no nosso país. Se nós olharmos as transferências, o contraste é ainda maior, pois os benefícios assistenciais, incluindo a Bolsa Família, respondiam por 0,8% do PIB em 2006, enquanto o produto de todas as rendas da propriedade respondia por 9,54% do PIB. Ou seja, o ganho dos rentistas é quase 12 vezes maior do que o ganho dos assarariados e dos programas assistenciais. Portanto, enquanto o governo paga migalhas para os mais pobres, distribui juros fartamente aos mais ricos. E o pior, ainda se vangloria de que estaria atendendo a todas as camadas sociais igualmente. A conclusão é que o Senado Federal deve acompanhar mais de perto essas estatísticas e promove...